Agenda Touro de Ouro Bom dia e bom domingo, Brasil. A agenda da semana que vira fevereiro pra março tá cheia. Saem dados de inflação importantes, o IPCA15, conhecido como a prévia da inflação oficial, e o IGPM, a inflação do aluguel cheio de fevereiro. O calendário inclui alguns dados de atividade, como o PIB do quarto trimestre do ano passado, e o de 2023 inteiro, os dados do crédito e o PMI da indústria. Também teremos a divulgação da PNAD contínua, com a taxa de desemprego. Além de dados do setor externo e resultado primário. Como é fim de mês, na quinta-feira, 29 de fevereiro, vai sair a Petax de fevereiro, o que sempre pode agitar o câmbio. Além disso, a temporada de balanços continua. Vai sair o resultado da nossa querida B3, BRF, entre outras empresas que também vão divulgar os seus números do quarto trimestre de 2023. A agenda americana também traz uma enxurrada de indicadores. Entre os grandes destaques temos o PCE, a inflação preferida do Banco Central americano, que vai sair quinta-feira. A confiança do consumidor e o PMI industrial são outros dados relevantes que vão sair na semana. A agenda inclui ainda números imobiliários, como preços de casas, gastos com construção civil e casas novas. A segunda leitura do PIB americano, do quarto trimestre do ano passado, sai essa semana também. Na Europa, saem indicadores da inflação e do emprego, enquanto na China estão previstos os PMIs industrial de serviços e compostos, tanto o oficial do governo quanto os privados. Fora isso, os investidores continuam de olho nas duas guerras, aos ataques no Mar Vermelho, lá nos navios, à crise imobiliária na China, além do cenário fiscal no Brasil e se haverá alguma escalada na nova crise de Brasil com Israel. Eu sou o Pablo, tenho o lindo Domingo em Família. Vai, tourinho! Vai, tourinho! Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro Agenda Touro de Ouro